Fala galera que está apresentando o canal Cortenar Gente, hoje estou aqui com um dos maiores vilões Para o nosso joelho e ao mesmo tempo o nosso aliado na perda de peso Por que vilão e ao mesmo tempo um aliado? Na televisão, nos programas, todo mundo fala Sobe, escada, queima a Grécia Aí o fulano vai lá Ah, vou subir todos os dias agora, vou subir dessa escada Eu moro no prédio, eu vou no 15º andar Eu vou subir todos os dias para voltar para o trabalho Esquece, você vai ferrar o joelho Por que? Porque de 10 pessoas que eu conheço, 11 ferraram o joelho Subindo a escada, tentando emagrecer Na verdade, todos falam Subir a escada emagrece Mas eles não explicam a verdadeira forma, a maneira exata para você subir Ela não só emagrece como enrijece abdômen, coxa, panturrilha, tudo é muito bom Porém, eu vou mostrar para vocês agora O porquê que as pessoas se lesionam quando sobe a escada E a forma ideal de se subir uma escada, tá ok? Então, vem pessoal A escada está aqui, como vocês podem ver Eu, quando eu vou subir a escada Qual a tendência nossa? É fazer isso aqui Opa, observa Meu joelho já ultrapassou a linha do pé, tá? Então, se eu der um passo à frente Para impulsionar o corpo para subir Eu vou estar cada vez mais massacrando meus joelhos Então, a forma que sobe a escada é essa daqui Ninguém explica que para subir a escada Você não pode projetar o seu joelho à frente Tá? Você tem que subir assim Então, é difícil alguém subir de uma forma certa Subindo nesses degrauzinhos aqui Que praticamente é um padrão entre uma e outra Qual a forma ideal de você subir? E não projetar o joelho à frente É subir de dois em dois degraus Tá? Ó De dois em dois degraus Eu vou estar fazendo força nos glúteos E coxa para subir, ó E meu joelho não projetou a frente A ponto de passar a linha do pé Então, ó Se eu pisar no primeiro, ó Por quê? Porque o tempo, o espaço entre um degrau e o outro É... É... Faz com que vocês se preparem desde já Para colocar a outra perna, ó Tá? Então, ele nunca vai... Vai deixar a perna esticada e contraindo a musculatura Então, o ideal para o padrão da escada É mundial, gente, ó Vocês tem que pisar de dois em dois Aí sim, tá? Pisa de dois em dois e vai embora Tá? Agora, quanto mais rápido vocês sobem as escadas assim, ó Tá? Vocês projetam o joelho de vocês à frente E vai massacrando no tempo recorde, tá? Então, vocês viram na televisão Que subir a escada emagrece Já põe na sua cabeça, opa De dois em dois degraus, tá? Aqui, sim Ó, glúteos vai estar sendo recrutado aqui para subir, tá? Se você não aguenta subir de dois em dois degraus Então, não vai para a escada o intuito de enrijecer e perder peso, tá ok? Então, pensa É melhor você subir devagar Mas com uma pisada consciente E contrair o último que vocês prejudicaram os joelhos cada vez mais Então, subam nessa velocidade, gente Com um Um Tá? E assim sucessivamente Dessa forma, sim Vocês vão estar emagrecendo Enrijecendo coxas Panturrilhas Quadríceps, principalmente E o abdômen se tiver contraído Então, é isso aí, pessoal Toda vez que vocês verem na televisão Subir a escada emagrece Já põe Já põe na lá Falei, não Tem que subir de dois em dois degraus Tá? E se você conhece aquele cara que é louco E que sobe todos os dias Com As escadas com o intuito de emagrecer Alerta Compartilha esse vídeo com ele, tá ok? Um abraço Até a próxima, hein?